Esse encontro foi realizado e idealizado pela CEMAD, Secretaria de Estado e Meio Ambiente do Estado de Goiás, onde o assunto principal era a descentralização das licenças ambientais, que hoje praticamente todas elas são feitas na CEMAD em Goiânia. E, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o município de Santa Rita só pode emitir uma certidão de uso e ocupação de solo. Então a ideia do governo de estado de Goiás é desburocratizar todas essas questões ambientais. É sabedor que as licenças no estado de Goiás tinham licença que demorava até 10 anos para ser emitida. E o governo adentrou a isso, prestou atenção que estava muito errado e hoje está desburocratizando. Então essa questão da descentralização é onde as secretarias possam emitir as certidões, vamos dizer assim, as licenças que o cidadão santarritense do município precisa. Então foi um processo que eles estudaram durante dois anos e agora chegou no finalmente. Então são três tipos de módulos, são um, dois e três. Santa Rita se encaixaria no módulo um, mas depende também de funcionário concursar da área. E nós não temos hoje um funcionário concursar na área ambiental. Então o prefeito está atento a isso, a ideia dele depois que passar essa pandemia é fazer um concurso para que a gente possa contratar esse funcionário para a gente poder participar dessa descentralização. Então o município participou em Goiânia, isso até para saber da real situação, o que é que precisa ser feito. Tem uma possibilidade de fazer consórcio com outros municípios, seria um exemplo aqui, Portelândia ou Mineiros. Então tem essas duas opções hoje, do consórcio ou de ter os funcionários concursados para que a gente possa emitir as certidões, que nada mais é que para desburocratizar e facilitar a vida do cidadão santarritense, que hoje, além de demorar muito uma licença, ele tem que se deslocar na capital para fazer. Então, vamos dizer assim, a maioria das licenças que serão emitidas seria através aqui do município de Santa Rita. Volto a frisar e volto a pedir para o pessoal, o cidadão santarritense, que não coloque fogo. Nós estamos vivendo um período de muita estiagem, baixa umidade relativa do ar, está muito seco, temos que usar máscara, estamos usando a máscara aí, que já dificulta. Então, com essa fumaça das queimadas. E as pessoas, infelizmente, não estão respeitando esse lado. Eu considero que quem coloca fogo hoje, principalmente nesses lotes aí da parte alta da cidade, que é o loteamento Jatobá, que não está ainda em funcionamento, as pessoas vão lá e colocam fogo, eu considero que é um ato de bandido, porque a pessoa sabe que não pode, vai lá e coloca fogo, além de acabar com a natureza, vem essa questão da fumaça e causa um transtorno danado. Nós tivemos aí uns dias atrás aí tentando apagar fogo, é difícil, caminhão pipa, nós não temos bombeira, então é muito difícil. Então, peço para a população, não coloque fogo, nem em quintal, nem em nada que vê, pelo amor de Deus, não coloque fogo, espera. E para começar, as pessoas são sabedoras que provocar queimadas é crime e sujeito a multas.